E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Tá tranquilo meu parceiro que o bagulho é muito louco, vou fazer na rima e agora eu sei. Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei. E já vi comédia na minha cara falando que eu ganhei. Chega, sem vontade de jão, tá ligado que eu vou ter que fringar. Aproveita que hoje cê foi enxalado, tenta vir de frente com o prado e desde a sua primeira conquista. Ai, na moral, eu não falei do que cê ganhou, por isso nessa batalha cê se fudeu. Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou depois de que eu te amassar, geral vai se falando do que cê perdeu. Quando eu faço rico, eu roubo por aqui meu mano, olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito mano, eu te garanto que cê vai perder pra sempre. Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC, isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P. Por enquanto eles falam que eu ganhei, vão falar que nós perdeu, mas eles são muito importantes com você. São insignificantes que nem as fazem que cê fica falando, chão. Pode vir na minha, mas se cê é moscá, eu sigo capotando. É sério, cê tá aí capotando porque eu se atropeleiro, mano, eu te mostro a rima da UZUM. Cê falou que ninguém é importante, mesmo não sendo importante, mas ele me importa com cada um. Já não? Quando eu faço hip hop por aqui meu mano, mostro pra você, eu tô de jangada. Não creio que minha rima é afundada, afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante, mas cê sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco, quando eu falei isso eu não tirei, foi o mérito de ninguém. Tá suave, eu sei que todo mundo é importante e que todo mundo é ser humano também. Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando bacharia e patis parias, é fofinho que toda esquina tem. É, toda esquina tem por isso que eu bato hip hop, mano, por aqui que eu dou um show. Afinal de contas em toda esquina vai rolar o Zé Povinho, mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow. Quando eu bato hip hop por aqui meu mano, olha na moral, seu suor tá com calor. Olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow, mas vendo o baratinho que o Spike é cabelo. Sem vontade tá ligado que eu vou te bater, ou e agora meu parceiro eu vou ser nunca quem existe. Clarão que qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow, porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou contar pra você, tá ligado que o Prado vence seu terror. Clarão que eu não encontro o flow do Spike na rua, só encontro história de pescador. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. É meu, tá tranquilo, tá ligado que eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias em mim que eu vou mostrando pra você, também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra de ver chegando na final e também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar o passado a final? A final já é a final, eu tô na linha de chegada. Aí, você não entendeu? Por que você não representou a improvisada? Salve pra você e um salto pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo, meu parceiro, mas se você acha que cê já ganhou, cê tava e no mínimo eu corri na sua barriga. Realmente, cê tá na linha de chegada, mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida. E eu vou só pra você, tá ligado, meu parceiro, que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista, eu sou um caminhão na contramão. Você é um caminhão na contramão, mas na hora, meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse. Olha! Você não sabe bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista. Onde o ouro tá no meu peito? Demorou, parceiro, mas cê tá ligado que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte e fala que cê perdeu o interesse. Vai perder pra mim porque cê foi arrogante e a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro plato. Hoje o desinteressado perde por interessante. Ele quer falar que ele não é importante. Ele quer falar que ele é desinteressante. Só que essa rima pra mim só fala besteira. Você não é verdadeiro, eu limpo o good six é trante. Aí cê fala o que eu falei que eu perdi o interesse. Agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui, é falso ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa. Demorou, mas se você passou o desinteressante, eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desinteressante. Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa. E eu sou o que você vai ficar ligado, tá ligado, meu parceiro, que eu faça acontecer. Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa. E a duzentos do vento leva a você. O vento leva a eu. Não tá bom, não tá bom. Ele falou que o vento me leva, mas eu abro essa conversa, meu mano. Você perdeu. Você não sabe o que aconteceu, você se fudeu. A vida tá até pilotando, mas o piloto sou eu. Aí, você falou que o vento me leva. Aí humildemente pra você tá complicado. Porque tem um adversário grande na sua frente. O vento teve que levar, porque não teve capaz de prato. Tá tranquilo, irmão. Tá ligado que eu vou te falar que agora é só com o fundo do cabaço. Hoje até falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que eu já me pôr no fundo do poço. Esse é o esforço, tira meu espaço. Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Sabe que você é freguês. Torra, paparroco, traquejando comigo de novo. Acho que não aprendeu nada da primeira vez. Eu já me pôr no fundo do poço. E eu quero te matar. No fundo do poço, não abre a bala. Porque eu já nasci lá. Passou, eu vou gaguejar quantas vezes for necessária. Quantas vezes sou necessária. Pra mim nunca vai gaguejar. Não vai ser contra você. Enquanto a qualquer um que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar. Muda pra aprender. Eu errei de novo. Você falou do erro de novo. Vamos ver. Eu deixei a nu na bolsa pra explodir. Se você pisar, leão e foda o todo esse jogo. Você perdeu o jogo. Você se fudeu. Igual eu disse na última vez. É que quem não pode errar sou eu. Só que eu falei que eu não tô no jogo. Por isso que eu não tô no tabuleiro. Prado, você vai perder. Se eu te ver. Porque eu que decidi os três sete erros. Tá aí, tá lutando, eu vou te bater. Eu tenho vontade, o prado já tá no caminho. Com certeza, você nunca vai arrumar nada. Porque eu vim, não te batia, eu tô sozinho. Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo o meu caminho. Eu tenho erros, tá compensado. Por isso eu tenho que aceitar. Eu sou muito melhor que esteja em ti. E aí, e aí, tá subindo. Hoje eu já jogo, vem, pera aqui. Eu sou MC. Que eu te batu o dia inteiro. Você é muito melhor que meu caminho. Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro. Porque de verdade eu vim fazer a rima raiva. Eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro. Demorou parceiro, tá ligado que eu sou da rua. Você tem boca pra calar e comprou com uma atitude. Primeira coisa a fazer, você tem que calar a sua. Vem, eu botei em você. De uma coisa eu sei. Falou que era o dono do game. Joga o jogo valendo o game. Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay. Boa, bora, bora. Yeah. Yeah. 3, 2, 1. Dima! Você que prova de novo que eu faço pro estalinho em qualquer lugar do sequela. Fala no santa pra ver se você também não morre e vai perder na capela. Tenta fazer, tem violão. Mano, cê sabe, cê tá no meus pés. Você não vai no YouTube, não viu o telhado com esse diabés. Não, porque eu prefiro escutar mais rap. Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet. Seus fãs adolescentes que curtem, tinha... Foda-se, leque. Quero saber de mais nada porque ela já segue. Se acha que é bom, faz favor pra nós. Quando tira a sua vida, cê escutam boom-bap. Quando da minha vida, escutem boom-bap. Deu mano, agora cara e se liga. Sabe quanto foi, escutem boom-bap. Quando o mano transformou minha vida. E aí, mano, sabe que agora eu tô puto. Cala tua boca, os adolescentes em breve vai ser um puto. É. Mas se você continuar assim, instruindo eles a achar que uma mulher tem ginga. No final das contas, você vai ver qual vai ser. O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa. Aê! E outra fita. Cê achando que é vaqueiro pra pão. Mano, o Brau só esforço, a vida no refrão. E hoje ela acabou, mas só que foi grebe. Não foi pro bebe. Leitado o maquão. Aê! Ei, mano, agora você fica nisso. É só os gringos que podem usar marca. O brasileiro vai morrer fudido. Porra! Cala tua boca, aliado. O de Prada, Luiz e Tom, também é de favelado. É! Com certeza também é de favelado. Mano, pode usar sua marca. Eu também uso, mas só que eu prefiro a feita de batalha e a vira chussada. Pega pra cima, mano. Não tá errado, você tá todo elegante. Só que fala pra mim, pai. Tem as roupas e o drip pro seu, bastante? Oh! 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 com a moda, e espanca o MC arrumadinho. Ae, fica tranquilo, pega o seu kit, manda ele de volta, lá para a Farfetch, fala que tá caro, que não adiantou, isso não ganhou alguma batalha de rap, por favor. Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis. Falou Rima, sou o HDK.